Dia 6 de julho, 7 e meia da noite. Sou muito grato a você por me revelar a identidade da Ladybug, Alia. Graças a você, a Caixa dos Miraculous é finalmente minha. Eu não devia ter deixado o Miraculous da Raposa do lado. Pode falar rapidinho? Desculpa, Nino. É só entre a Marinette e eu. Alô? Renda Rouge, eu sou Shadow Bob. Marinette? Não! Alia, toma cuidado! Se quer que isso pare, só precisa me entregar, seu Miraculous. Ketnoor, cuidado! Chiki, Kauki, combinar. Big Bug? Não! Pega Bug! Assista esse episódio duas vezes seguidas.